Mãe, seu dinheiro diz, saci, vá na padaria comprar os pão, agora vá num pé e volte no outro. Ele ainda não voltou. Não é? Não é não. Dona Irene, o que é quimim? Quimim? Quimim. Um quimim de qualquer coisa. Um quimim de feijão, um quimim de arroz, um quimim de açúcar. É mime? É mime? Ah, pois o que é que pesa mais? É um quimim de carne ou um quimim de algodão? Você tá pensando que ela pegava essa brincadeira, é? O que pesa mais é um quimim de carne. Olha, outra coisa sem sentido. Se o algodão é bem maneirinho, tem sentido sim. E ela tendo o osso fica mais pesada. Dona Irene, como é que se diz bom dia em francês? Bom dia em francês, o que é que é aquilo que a gente usa em casa? O que? Abajur. Ah! Dona Irene, o que é pachacha? Pachacha. É lá em Portugal, não é? Eu só sei uma coisa do lado do Portugal. Que moça é rapariga. Agora umas coisas. E tirando o povo baixo, isso aí pode não ser imoral, mas parece. Dona Irene, em que parte do corpo humano se encontra o martelo? Vale o corpo humano agora, tem martelo? Sabia dessa não. É, muito interessante o corpo humano, né? É, gente, o corpo humano é muito interessante, né? O corpo humano. Porque tem de tudo. Mistura o pão, melão, que é fruta, batata, parafuso. E muitas pessoas não tem, mas é pra ter. Não perdi. Aí agora até martelo botar, depois diz que tá faltando o quê? Dona Irene, por que é que todo gay é lindo? Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gay que é feio. Por que é que quer que é feio? Ô, bicha falha. Eu não sou gay, não, mãe. Sim, aí é, não. Deixa lá. Então, já não sei mais. Dona Irene, por que é seborréia? É uma véia sebosa. O povo diz, é, essa véia é seborréia. É mime? É mime? Irene, por que quando a gente espirra, a gente fecha os olhos? Ih, ah, não. Eu espiro e não fecho os olhos. Ó, ó. Preste atenção, gente. Ah, tchê. É porque tem a ligação do nariz com os olhos. Aí quando fala, ah, tchê. Aí eles passam um pelo outro. Pronto. Fechou os olhos. Gente, um espirro é um ar que vai sair da gente. Então, quando você for espirrar, você tem que fechar os outros buracos. Pode prestar atenção. Quando você espirra, o que é de buraco fecha, não sei os olhos, não. Dona Irene, não quer famílio geral? Quando eu tô andando no meio da rua, pô, de espirra, a véia do YouTube. Eu disse, ó, gente, o véia eu não sou, não. Mas essa fama foi gerada, a fama é gerada. Tá colado aqui, meu pé. Colou? Aqui correu o formigueiro completo. Qual o órgão do Estado que cuida do mar é marinha, não é? E do ar? Se do mar é marinha, do ar é arinha. Desoxirribonucleido. 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 D, D, E, Z, O, C, I, T. Dona Irene, dê pra mim a palavra Itaquacetuba. Alô, pinga, nangaiaba. Itacabacetuba. Itacacetuba. Não é? Itacacetuba. Não. Itacacacetuba. Diga aí. Itacacetuba. 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 Desoxirribonucleido. Desoxirribonucleido. Tem nada a ver. Vocês estão com as coisinhas difíceis agora, viu? É minha, né? Oh, minha. Fica diveto. Por isso que é minha bolsa. É minha, né?